Olá, neste vídeo eu vou apresentar para vocês o Orange Data Mining. E o que vem a ser Orange Data Mining? Ele é um sistema de gerenciamento de workflows, ou seja, é um sistema que permite a criação, edição e execução de descrição de processos na forma de workflows. Se você não sabe o que é um workflow, dê uma pausa neste vídeo e assista este meu outro vídeo em que eu introduzo o conceito de workflow. E aí você volta para cá. Tem o link dele também na descrição do vídeo. Então, uma vez que você assistiu o vídeo e você sabe o que é um workflow, o Orange é um sistema para você poder criar, editar e executar esses workflows especificamente na área de análise de dados. O que significa, como eu vou mostrar em vídeos posteriores, que ele tem um conjunto de primitivas como essas que eu estou ilustrando aqui, que servem para você fazer especificamente análise de dados. Então, ele tem primitivas para você acessar dados em tabelas, em bancos de dados, você conseguir fazer modelagem, visualização desses dados. Ele tem componentes para você trabalhar com aprendizagem de máquina e assim por diante. Mas nesse vídeo, a gente ainda não vai falar sobre como fazer esses workflows. A gente resolveu dedicar um espaço para falar sobre a instalação do Orange. Por quê? Porque com o passar dos anos, a instalação tem sido cada vez mais simples e mais fácil, sem problemas na maioria dos casos. Mas alguns usuários, eles têm relatado problemas de instalação. Então, a gente achou que seria importante a gente dedicar um momento para falar sobre isso. Está certo? Então, essa é a página do Orange. Eu também vou colocar um link na descrição. Eu estou trazendo a página aqui para vocês. Ela vai entrar nessa página aqui. Certo? E para instalar o Orange, você vai entrar aqui nessa opção de Download. Está vendo? E aí você já vai perceber aqui uma diferença. Ele tem a opção para Linux. Está certo? Se você estiver usando Linux, eu estou usando Linux. E tem uma opção para Windows. Então, se você tem uma versão Windows, aqui você tem mais de uma alternativa de instalação. Certo? Eu recomendo fortemente. Aqui a gente criou um guiazinho. Então, antes disso, o Orange foi criado, ele foi escrito em Python, na linguagem Python. E ele usa o ecossistema Anaconda, que é um ecossistema que foi criado para análise de dados, que integra vários frameworks e ferramentas. É um ecossistema excelente. Pode ser que você já tenha ele na sua máquina ou não. E aí, se você não tiver, o próprio Orange vai instalar um que chama de Mini-Conda, que é um mini ambiente para isso. A gente criou uma página sobre o Orange e aspectos da instalação para orientar, naqueles casos, das pessoas que podem ter alguma dificuldade de instalar o Orange. Então, eu vou mostrar aqui. Essa página, ela tem não só os vídeos. Esse vídeo que eu estou gravando agora também vai estar aqui sobre instalação, mas alguns detalhes, principalmente para quem, tanto o Windows quanto o Linux, tem uma parte específica aqui se você tiver algum problema de instalação no Windows. Mas voltando à página de instalação do Orange, se você estiver usando o Linux, tem duas opções. Ou você tem o Conda na sua máquina e você segue essa instalação, ou então você tem o PIP. Você tem o PIP, não. Você usa o PIP, que é o instalador padrão do Python, tá certo? Eu recomendo, se você não tiver o Conda e não quiser integrar com o Conda, que você use a versão PIP. É a que eu instalo na minha máquina e nessa última versão não deu muito problema. Se der problema, você vem aqui nesse meu guiazinho aqui e eu posso dar algumas dicas de como você poderia contornar o problema, tá certo? Aqui está a página do projeto Anaconda, se você quiser saber mais, etc, etc, mas ele não é necessário para você. Ele vai estar pelos bastidores, certo? Bom, se você vai seguir a instalação do Windows, é uma instalação simples, você usa aquele famoso setup, tá? Mas tem gente que pode ter algum problema. Eu resolvi gravar um vídeo, então tem um vídeo específico que eu falo passo a passo o processo de instalação e mostro algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, aqui eu comecei, né? Aquele setup clássico do Windows, como você está vendo aqui, ele vai adiante, só que chega uma hora que ele diz assim, olha, se você não tem um Miniconda na sua máquina, que é uma versão compacta desse Anaconda, ele vai querer também instalar. Então ele vai dar uma pausa na instalação do Orange e vai começar a instalação do Miniconda e algumas coisas, as pessoas se atrapalham. Você vai dar OK se você não tiver e aí ele começa, ele dá uma pausa na instalação do Orange e começa a instalação desse Miniconda, certo? Aí ele vai instalar o Miniconda e aí depois ele volta. Aqui eu mostrei a tela final, terminando a instalação do Anaconda, aí você dá um finish, certo? Ele vai terminar. E aí ele mostra a página do Anaconda quando termina. Aí tem gente que acha que terminou a instalação, mas não terminou. Ele só tinha pausado o outro instalador, certo? Então você tem que voltar lá para a tela do outro instalador, como eu estou fazendo aqui, que ele continua a instalação do... Depois que terminou, que você deu o finish lá do Miniconda, ele continua a instalação do Windows. Nessa parte específica aqui, demorou para caramba para mim. Eu achei que o sistema tinha travado aí. Ele fica parado aí um tempão. Eu até pedi um detalhamento, como mostra aí, você clica em details, e ele ficou ali paradão. Eu já ia derrubar o processo, mas aí ele simplesmente, depois de muito, muito tempo, então você tem que realmente ser paciente e esperar, ele terminou e deu tudo certo. Se você ainda tem dúvidas, você trabalhando com o Windows, tem problemas ou dúvidas, eu gravei um vídeo em que eu capturei todo o processo da instalação que eu fiz. Nesse vídeo aí, também eu vou colocar o link na descrição. Tá certo? Então, esse vídeo era isso que a gente queria falar, tá certo? E mais detalhes sobre o Orange, a gente vai falar nos vídeos subsequentes. Obrigado.